Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem muito fácil Também usando a palheta Cruella da Aviland Vult Eu usei o azulzinho Que é a cor mais linda da palheta E a cor que as pessoas mais tem dificuldade de usar Eu chamei essa maquiagem de Olho de sereia, porque esse azul me lembra muito sereia E eu amo sereias, enfim É muito, muito fácil Eu não usei esse de postiço, eu fiz um esfumadinho Com o cinza e o azul Então vou deixar vocês conferirem aí agora Bom, então eu vou começar Com a palheta da Vult Vou usar esse marromzinho aqui Pra marcar o côncavo E um pincelzinho Redondinho Isso aí eu já ensinei No outro vídeo É só você Fechar o olho E ver aqui onde é a sua dobrinha E marcar aqui Esfumar Se parar essas vezes Ficar muito marcado na câmera Mas não tá não Isso aí a gente vai Consertando Tô tentando pegar uma fita Eu esqueci de pegar a fita Então vou usar uma que já tava usada Vou grudar aqui, ó Ligando O final dos meus cílios inferiores Com a minha sobrancelha Deixa eu arrumar esse foco Aí Tá? Agora eu vou pegar Um fixador de sombras E vou passar Só na minha pálpebra móvel Passar no dedo Que eu acho mais fácil Passar por toda a minha pálpebra móvel Até O cantinho interno Eu vou deixar no blog A lista de todos os produtos Que eu usei Agora eu vou usar Esse pincel da Macrylan E vou pegar Esse azulzinho Verde Eu não sei o que ele é ainda Mas ele é lindo Então eu vou pegar ele Bastante E vou aplicar Do meu cantinho interno Até Quase o final Da minha pálpebra Dando batidinha Pra fixar Melhor Gente Não Sombra é uma coisa Que não dá pra você economizar Tem que usar sem dó Usar muito Agora eu vou pegar O outro lado Desse mesmo pincel Porque ele tem Dois ladinhos Rolados Vou pegar Esse lado daqui Eu não vou usar O preto Eu vou usar Esse tom aqui Que é um cinza Meio marrom Não sei O que é isso Não Vou pegar Um pincel Chatinho Pra pegar Essa cor Aí eu vou fazer Como se fosse Um delineado Eu vou pegar Aqui onde está a fita Até O meu Côncavo Essa maquiagem Vai ficar Esfumada Mas ela não é Uma maquiagem Super espumada Ela é mais Marcadinha Mas se você não gostar Você pode Esfumar Esses traços Claro né Eu vou aqui Até mais ou menos A metade do côncavo Marcando com esse cinza Aí aqui eu dou Uma puxadinha Como se fosse Um delineado Rentei os meus cílios E vou descer Aqui no cantinho Um pouco Agora eu vou voltar Com aquele pincel Que eu usei Pra marcar o côncavo Eu vou esfumar Esse aqui tudo Deixa eu ver Vou pegar mais um pouquinho Porque eu acho que ficou Muito marcadão Lá em cima Então eu vou dar uma Melhoradinha Mais um pouquinho De marrom Limpar o pincel Porque ninguém merece Agora eu vou pegar Mais um pouquinho Do fixador De sombra E vou passar Só na parte O azul Que eu vou dar Uma reforçada Nele Eu acho que eu desci Demais esse cinza E aí o azul Acabou dando uma sumida Então eu vou reforçar ele Lembrando que eu não sou Nenhuma pessoa Muito profissional De maquiagem Eu aprendi sozinha Vendo o vídeo E aí vocês pedem E eu compartilho Tirar esse marcado Que fica feio Tá assim Agora eu vou pegar Um glitterzinho Branquinho Pra passar por cima Porque essa sombra azul É opaca Depois eu vou limpar Essa caca Que fez aqui embaixo Agora eu vou fazer O delineado Deixa eu pegar Um gostei Seguinte Delineado Eu já mostrei Como eu faço Então talvez Eu dou uma aceleradinha Nesse processo Pra não ficar muito longo O vídeo Vamos lá Eu tô usando O delineador líquido E aí Agora pra fazer a parte de baixo do olho Eu vou usar um lápis preto E vou usar a mesma sombra azul da pálpebra Então vou pegar Opa, peguei errado Eu vou passar o lápis preto na minha linha d'água Deixando ele borrar um pouquinho pra fora E agora com o pincel Chanfradinho Eu vou passar um pouquinho mais Um pouquinho do fixador de sombra Na parte de baixo do olho E eu vou usar o pincel chanfrado Pra não fazer muita cagada Porque, né Eu sou meio desastrada Então vou passar aqui Já aproveitando pra puxar Esse lápis que eu deixei borrar Pra fora Agora eu vou pegar um outro pincel chanfrado limpo Ou vou limpar esse mesmo Vou pegar a sombra azul E vou passar um pouquinho aqui nessa parte Ela não vai ficar Ela não vai ficar muito forte Nem a intenção É só pra dar uma Corzinha Quase não dá pra ver na câmera Aqui no cantinho interno Eu usei uma sombra branca Da paleta também da Vilanche Essa sombra branca aqui Com um pouquinho do glitter Pra iluminar o cantinho interno Foi só isso que eu fiz Agora eu vou passar Máscara de cílios E eu vou usar A B Falsies Que deixa o cílio bem grandão Não vou usar cílio puxice dessa vez Tchau Então Esse é o resultado Eu achei que fosse muito difícil usar esse azul Mas eu achei Bem usável Fica bem bonito Você pode fazer com dourado também Eu vou deixar no blog mais fotos Pra vocês verem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Lá no blog tem foto Da maquiagem bem de pertinho Pra vocês poderem ver Todos os detalhes E então Pra você ir lá ver as fotos É só você clicar aqui E se você está assistindo pelo celular O link está aqui embaixo No box de informações Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar aqui embaixo No gostei Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo E lá no Instagram E no Facebook Vocês veem Um pouquinho mais Da minha vida pessoal Eu estou sempre pedindo opinião Pra vocês lá Mostrando coisas Então segue lá também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí